Alô amigos, vamos continuar então o nosso estudo da língua inglesa, fazendo um treinamento de pronúncia. Eu coloquei no blog, estudando a língua inglesa, uma consolidação de algumas regras de pronúncia da língua inglesa. Então agora nós vamos fazer um treinamento de aplicação dessas regras de pronúncia da língua inglesa, está nesse post aqui, estudando a língua inglesa. Eu vou colocar o endereço do blog nesse vídeo lá no YouTube, então assistindo o vídeo, logo embaixo vai ter o link do nosso blog estudando a língua inglesa. E aí você pode localizar esse post aqui que é regras de pronúncia das palavras da língua inglesa. Para baixar o documento basta clicar aqui no link, clique aqui para baixar o documento. Aí nós vamos lá para onde está o documento, no Google Drive, e vai aqui em arquivo, fazer download, pode baixar e estudar com o seu computador ou no Kindle. Em qualquer lugar pode estudar essas regras aqui, que são as regras fundamentais que nós vamos fazer no treinamento agora, então. Então o nosso treinamento de pronúncia, começamos então, vou ler algumas frases e vamos estudar então a pronúncia dessas palavras. 27 no hotel chegada. 27 no hotel chegada. Twenty-seven in the hotel arrival A palavra twenty Nós temos esse W que ele soa como a vogal U Então, tu-ente O Y sempre vai soar como o I Então, tu-ente O E aqui, ele soa como um ON Observe o seguinte O som do A em inglês é diferente do A em português Então, é seven, não é seven, seven, é seven O D, esse T aqui, ele pode ter um som de D Então, D Observe que esse H é mudo E o E Então, o T soa como um D E o H fica mudo Então, D E não é um E É um E fechado D, não é aberto Não é D, é D Hotel 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 Esse H aqui na frente, no início das palavras Ele tem o som do R em português Então, hotel E o O, então, é fechado É O Hotel Arrival Arrival Fica Arrival Arrival O I, tem som de I Arrival Arrival Vol E o A O A, ele Ele é o A em inglês É o A em português Então, tem também um som diferente Arrival E o R em inglês O R em inglês É É o famoso Né Rolling R, né Rolling Arrastado Não é o R de rolo Rolo Mas o R de cara Ra Ra Né Então, tem o som É o R Arrastado Rolling R Né Então, verificamos Vamos repetir Esse início Aqui Twenty Seven In The Hotel Arrival Vamos para a nossa próxima Frase Você tem um quarto livre? Do you have a Vacant Room Do you have A vacant room Do soa do O soa u Então, do You Y soa i O u You You Have H soa como R Soa como R português O A É um som Especial da língua inglesa Particular da língua inglesa Mas é mais ou menos É um som intermediário Entre o E E o A Então, fica mais ou menos E E o E final Nas palavras da língua inglesa Geralmente são São mudos no final Então, have A É E Soa como E Vacant Fica Vacant Vacant O A Da E E aqui Então, vacant A da E E o C com som de K Vacant Rom Rom Da UR enrolado Rom E o OO Tá U Então, recapitulando Do you have a vacant rom? Vamos para a nossa próxima frase I have I have Booked a rom I have a I have Booked a rom Eu reservei um quarto Observe o seguinte Bucket Bucket Né Esse E aqui No meio É Mudo Tá Então Bucket I have Booked A rom Agora Outra frase É Meu nome é Miller Né Então, fica My name Is Miller My name Is Miller O Y Som de Igual ao I Né E o I tem o som de A Então, my My O A Tem o som de A Name, né Então, name E o E Final Mudo Quase sempre ele é mudo no final Então, name E Miller Miller Esse E E R Soa como A É uma palavra estrangeira Para os ingleses Mais ou menos como o alemão Muta E R Soa Na língua alemã Então, muta Palavra Então, para os ingleses Miller É uma palavra estrangeira Então, Miller Recapitulando My name is Miller Eu preciso de um quarto simples I need a Single Single room I need a Single room E E I Soa I Né Meet Meet Single Observe aqui a Acentuação aqui Single Single Né O E final Mudo O Gley Aqui dá Mais ou menos Single Go Né E o E No final Mudo Então Single Room O O Já sabemos Da U Então Room E o R O R Enrolado Né Room Mais uma frase I need a Double Double room I need a Double room Eu preciso de um quarto duplo Double O U O U Da O Então Double Double E o E No final Mudo Tá Então I need a Double Room Quanto custa o quarto por uma noite? What What does What does The The room Cost Per Ou per Per Night What does The room Cost Per Ou per Night What What W Dá O U A vogal U E o H Aqui fica mudo Né? What What Esse E aqui É no meio mudo E O S Dá Us Então Does Não é Dois É Does Does Cost Cost Esse O Fica O De bola Né? Cost Por Por Ou por Esse E E R Ele pode Também ter Um som A É Próprio Da Pralíngua Inglesa Né? Pode ficar Como Or Seria um Bem prolongado Um som De Como O Eu Francês Da palavra Flore 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 Então Per Tá? E Night Aqui o I Soa I Né? De pai Então E o H H Mudo Então Night Recapitulando What Does The Room The Room Cost Per Per Night Vamos A Outra Frase I Would Like A Room With A Bed Ou Bedroom Bedroom Gostaria De Um Quarto Com Banheiro Tá? Would O W Nós já verificamos Que vale a U A vogal U E O Ou Mais ou menos U Tá? Como no francês Nose Que se pronuncia NU Então Would Would Like O I Dá o I E o E No final Muda Então Like With With W Dá o U H H No final Muda Então With E aqui Bed Ou But Room But Room É uma palavra Composta O A Dá mais ou menos O E Ou O O Dependendo se for O inglês britânico Ou o inglês americano O T Se 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 Converte No D Como na palavra Diz 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 Nós Dizemos O T Z Aquele Diz O R Enrolado E o O O O Da U Então Bed Room Bed Room Vamos recapitular Aqui I would like A room With A Bed Room Ou Bed Room Vamos adiante I would like A room With A Shower I would like A room With A Shower Shower Ou shower Dependendo do inglês Se for Britânico Ou americano Então Gostaria de um quarto Com banheiro Shower O Esse CH Tem som do CH De chamar Esse W Dá U E o Já estudamos Ou Dá um A Ou um Or Então Shower Shower Ou shower I would like A room With A shower Can I See The room Can Can I See The room Vamos mudar Aqui Can I See The room Aqui Esse A De can Sabemos que o A Não é o A português É o A Inglês Então Tem mais ou menos Um som intermediário Entre o A e o A Mais ou menos Can Can I see The room R Enrolado O O U Can I see The room Tá Tem que enrolar a língua Tá Pra falar O O Inglês Correto Tá Que é diferente Do nosso Português Is there Is there A Garage Garage Here Is there A garage Garage Here Há uma garage Aqui Observe There There Tem som O T O T tem som Do D O R Enrolado O E final Mudo Então There Tá Agora Palavra Garage Garage Da Garage Garage Esse Gá Gá Dá o G De Gato Né Então Garage Aqui Dá o G De Gato No Gá E esse Quando ele Vem Seguido Do E Aí Dá o som Do D J Então D Né D J Né E o E O E Né No caso Não é Mudo É Ele Fica Como sendo Vamos Considerar Como Mudo Tá Mas Esse Aqui Esse Aqui Dá D Né Então Garage Garage Ok E Here Here Aqui O H Aqui No início Dá o R Português R De Carro Praticamente Né Here Português De Carro Vou Vou Colocar Aqui E E E R E Da E Né Here Here Porque se E Ele Vem Vem Mais Um Vem Mais Uma Consoante Mais Um E Tá Que É O R Mais E Daí Ele Soa Como I Um I Longo Então Aqui Vamos Ajustar Tá Here É Um I Longo Então Here Vamos Recapitular Is There A Garage Here Certo Vamos Em Frente Is There A Safe Here Há Um Cofre Aqui Is There A Safe Here Simplesmente O A Da E Is There A Safe Here Agora Há Um Fax Aqui Is There A Fax Machine Here Is There A Fax Machine Here Observe Esse A Tem O som De O A Mesmo Não Provavelmente Esse A Aqui É Considerado Como Sendo Uma Fax Como Estrangeira Para os Americanos Então Ele Soa Como A Mesmo Então Is There A Fax Machine Here O E Mudo No Final Fine I'll Take The Room Está Bem Eu Fico Com O Quarto We Da I O I'll I'll We Aqui I'll Esse A Da E Fui Afinal Outro Então Fine I Will I Will Take The Room I Will Take The Room Está Bem Eu Fico Com O Quarto Here Are The Keys Here Are The Keys Observe Que Esse A Aqui Esse A Não É O A Portugues É O A Inglês Então Are The Keys Aqui Estão As Chaves Observe Key Aqui Da Kiss Esse E Ele Soa Como I E E Y Também I Então E Fica I Então Kiss Here Are The Kiss Here Is My Luggage Luggage Here Is My Luggage Observe Aqui A Palavra Here Is My Luggage Observe A Palavra Luggage Legat Esse Lug Da L Nã Esse U Ele vem seguido de uma Consoante Que é o G E depois mais Ó Vem seguido de duas consoantes Então Ele tem o som próprio Aqui Mais ou menos Como o A de sal Como na palavra Cup 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 Então Luggage É o som Próprio da língua inglesa E o G Aqui Conforme nós já vimos Aqui Quando ele é seguido do E Ele dá o DJ Então Luggage Luggage Here Is My Luggage What Time Do You Serve Breakfast What Time Do You Serve Breakfast Aqui Horas É o Café Da Manhã Já Verificamos Se Da Earth Né Breakfast What Time Do You Serve Lunch What Time Do You Serve Lunch Observe O CH Dá O TCH Né Por Exemplo Charles Nós Dizemos Churse 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 Então Lunch Lunch What Time What Time Do You Serve Dinner What Time Do You Serve Dinner Observe Dinner Aqui Dá o Dinner Dinner Né What Time Do You Serve Dinner A que horas É o Jantar Observe Lunch Lunch É almoço Né Dinner Dinner É jantar Café da manhã Breakfast Então Lunch É Quando eu digo Que faço um Lunch No Brasil É um Lanche Mas Para os Americanos É almoço Bom Espero que vocês Tenham Aproveitado Bastante Essa lição Tá É uma lição Que Apesar de ser A gente Tratar de Poucas Palavras A gente Pode Aprender Muita Coisa Tá Então Fixando Essas Regras Básicas A gente Vai Aprefeiçoar Muito A nossa Pronúncia Tá Então Espero Que vocês Tenham Gostado E Até Uma Próxima Aula Bye